A partir de agora, você tem acesso ao melhor portal de informação com o mais completo conteúdo jurídico do país. domtotal.com Com linguagem moderna e fácil navegação, o portal domtotal.com traz para você um gigantesco banco de dados com todas as informações sobre o direito. Além disso, você fica sabendo imediatamente o que acontece de mais importante na política, economia, esportes e em diversas outras áreas com notícias instantâneas do Brasil e do mundo. Saiba um pouco mais sobre tudo que o domtotal.com disponibiliza para você. Notícias O portal é parceiro das principais agências de notícias nacionais e internacionais, por isso oferece informações selecionadas sobre o Brasil, cultura, religião, direito, esportes, mundo e economia. Agenda BH Este é o seu link de interação e entretenimento no mundo cultural. Com um clique, você acessa todas as informações sobre cinemas, teatros, shows, eventos, acontecimentos esportivos e programação do Espaço Loyola. Toda semana, o portal traz ainda a opinião de colunistas de renome que publicam artigos no domtotal.com. Na área específica do direito, o portal oferece o mais completo acervo jurídico online do país, atualizado pela coordenação e supervisão de professores de direito e por mais de 50 profissionais especializados e atuantes em diversas áreas jurídicas. O portal do total é um instrumento de fácil utilização por alunos e professores. Os alunos têm, num único local, acesso a todas as principais informações sobre todos os tribunais superiores do país, bem como acesso muito rápido e inteligente a todos os textos legais que são necessários dentro e fora de sala de aula. Acesse logo o seu portal de informação e conhecimento. Aqui você encontra Legislação Federal Você faz a consulta online a códigos, CLT, estatutos, leis complementares, leis ordinárias e delegadas, decretos, decretos não numerados, decretos leis, constituições da república, emendas constitucionais, constituições estaduais, orientações ministeriais, súmulas, orientações jurisprudenciais e administrativas. Legislação e áreas. 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 para os chamados atores oficiais do direito, ministério público, juízes, defensores públicos, reputo hoje uma das grandes iniciativas no campo do direito. Teoria Jurídica. O domtotal.com reúne uma vasta bibliografia sobre doutrina jurídica e artigos de estudantes de direito. Jurisprudência. Você faz pesquisas junto ao Supremo Tribunal Federal, Justiça Comum Federal e Estadual, Justiça do Trabalho, Eleitoral, Militar Federal e Estadual. Tudo isso sem sair do seu escritório. O principal compromisso do advogado é com a ética profissional. Para que ele exerça a ética na plenitude, é indispensável que ele tenha noção de que o conhecimento jurídico faz parte da ética. Porque só exerce a função na plenitude aquele advogado que tiver compromisso com a atualização profissional. E a atualização profissional requer diversos conhecimentos na área legislativa, na área normativa, na área jurisprudencial e na área doutrinária. O portal domtotal, então, é indispensável como ferramenta de consulta para aqueles advogados que pretendem se ver sempre atualizados, para que eles possam defender bem os seus clientes em juízo ou fora dele. Esse é um compromisso que eu tenho de defender meus clientes com capacidade, honestidade e ética. E é um compromisso que eu acho que todo advogado deve ter. E o portal domtotal, então, ele possibilita ao advogado esse acesso rápido e fácil à legislação, à jurisprudência. E é uma boa doutrina, uma doutrina de qualidade. E tem mais informações específicas sobre direito. Acesse domtotal.com e confira. O maior acervo jurídico com informação atualizada, notícias, serviços e entretenimento. Não é por acaso que o portal domtotal se tornou a revista eletrônica especializada em direito mais completa do Brasil. Acesse domtotal.com. É muito mais que um portal. É você online.